Música Percebo que o tempo arregaça Quando o tiktok passa Minha vida é assim O mundo é tão bonito Mas insisto em ficar rico Parecido com videogame Esse é meu fim Agora você volta E a vergonha que eu tinha Me fez refém Dividido Entre os mundos Sei que estou ganhando, mas ainda não sei Por que, não sei dizer O que eu faço Mas tudo é Igual Todo o dinheiro que eu ganhar Com as lives Vou gastar com meu pau Você Quer me imitar Fingir o CNPC Deixa eu te avisar Aqui no jogo Ele não sabe É FU Percebo que minha vida é tão sem graça repetindo Tudo é massa O café Pra mim Foi tudo tão bonito Mas soou parecido com milho Milho, 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 milho Milho, 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 milho Agora você volta E o balanço que começou Com o fogo no rabo Não é pra todo mundo Sei que estou falando Mas pra mim você é um brabo Não sei dizer O que eu faço Nas lives Me torre Foi por culpa de uma mimosa Que eu disse Obrigada Rosa Você quer me ajudar A um mendigo não virar É só você achar a rosa E nela clicar Você quer me ajudar A um mendigo não virar É só você achar a rosa E nela clicar Você quer me ajudar A um mendigo não virar É só achar a rosa E nela você pode clicar Eu sou meu achar a rosa E nela você pode clicar E nela você pode clicar Você quer me ajudar